Um grupo de ex-engenheiros informáticos da Quimonda está na final do concurso internacional Global Management Challenge. Representam Portugal entre as oito melhores equipas para gerir o mundo. Trata-se de um concurso onde são geridas empresas virtuais. Por um dia, são eles o conselho de administração de uma empresa, engenheiros informáticos de profissão com uma vasta experiência na Quimonda. David, Adélio, Francisco e João sentiram na pele o que é gerir uma empresa, ainda que de forma virtual. Daria um bom conselho de administração? Eu duvido muito. Somos todos de informática. E a situação que se joga no jogo é completamente diferente da vida real. Vou estudar os cinco relatórios trimestrais anteriores para ver qual é a evolução da empresa, se o cenário é de crescimento ou se é um cenário de crise. Ao final, dessas cinco decisões, vamos ter um vencedor. Aquele que teve a cotação mais alta das suas ações na Bolsa. Está saudável. Basicamente, como estarei aqui em Monda há uns tempos. E o mercado está a ser a perspectivar para uma crise. Ainda que a comparação seja inevitável, dizem que a realidade da empresa de semicondutores é bem diferente. Foi a crise que ditou a insolvência. Uma situação que jamais lhes passou pela cabeça quando entraram no jogo. São o rosto de Portugal na final do concurso internacional Global Management Challenge. As pessoas transcendem a empresa, portanto, a qualidade dos quadros está lá. A conjetura não permite à empresa ser viável neste momento, mas não acho que uma coisa tenha a ver com a outra. João Rafael é o único que ainda trabalha na Quimonda, mas está de saída para se juntar aos outros três colegas que deixaram a unidade de Vila do Conde ao mês. Deparados com a grave situação da Quimonda, os quatro engenheiros informáticos decidiram arriscar e criar uma nova empresa. Somos cerca de 80, 85 empregados já a trabalhar como base em Portugal, no Porto, fornecendo soluções para todo o mundo. Só fazemos soluções para empresas estrangeiras, não temos nenhum cliente português. A final decorre amanhã em Lisboa.